Aí mais um sucesso que vem fazendo a galera do top cantinho, espiral, cabeção Essa quando a mulherzada escuta fala assim, ai mamãe porque você foi me ter DJ Fagner É mais uma faixa exclusiva do Cerezão Manipulado Dance É mais uma faixa exclusiva do Cerezão Manipulado Dance É mais uma faixa exclusiva do Cerezão Manipulado Dance Está clustou com a carga aí Aí é só agradecer a Deus, fazer o nome do Pai e falar assim Obrigado meu Deus por mais uma carga, mais uma viagem concedida 100% sucesso É a galera envolvida no mundo do som aí, da música eletrônica, DJ Wagner por aqui pra fazer a animação Segura Tocantins DJ Fagner É a galera envolvida no mundo do som aí, da música eletrônica, DJ Wagner por aqui pra fazer a animação Essa música é qualificada, amigão Jay Fagner Aí o cara quando escuta uma música dessa dá vontade de pará lá em Figueirópolis Comprar um cartão que é mais barato e ligar pra Cristal Tá vindo mais uma, tá vindo mais um aí que não tem preguiça É a galera, tá vindo mais um aí que não tem preguiça Obrigado.